Eu vou fingir que é americano Nossa Mas também se vem polícia não tem problema, é só matar Quer ver? Oi O que foi? É que tinha helicóptero atrás e viatura aí, eu tive que fingir que a gente é americano, já deu certo parece Eu não sei se já tem nenhum é, se vim é só matar Se vim é só matar? Não é E o marra da fuga É que esse carro aqui não dá nem pra matar nem pra dar fuga Então, você acha que o problema é o carro ou o P1? O P1 com certeza É O carro garrou Meu Deus, não tem mais nada pra dar errado nesse primeiro rolê Mano, se contar ninguém acredita Eu acho que isso é um sinal pra você continuar a caixa de mídia É, mas peraí que eu vou dar um jeito agora Nossa Não entendi O que? Nossa, Cono O que minha vida, o que foi? O que você acabou de falar? Não, o que? Eu falei que isso era um sinal pra gente continuar junto E você falou peraí que eu vou dar um jeito nisso agora Então você não tem Não, você entendeu errado, tá louco? Eu por meio a gente fica o dia inteiro agarrado Tá bom O que você tá fazendo? Relaxa, vou ter que dar cabeçada Tá difícil Tá difícil Deixa eu ver se deu Deixa eu ver se deu Cono Oi, minha vida Oi, minha vida Você me chamou de gorda, Cono? Não, continue que tá dando certo Cono, você me chamou de gorda? Empurra, empurra, empurra Cono, você me chamou de gorda, Cono? Não, o momento foi isso, minha vida Você me chamou de gorda, Cono? Sai esse carro, Cono Não, eu te chamei de gorda, não Você me chamou, você falou que iria fazer peso aqui atrás É que com o seu peso já é peso, né? Como? Você... você tá me chamando de gorda? Minha vida, vamos fazer o seguinte Deixa eu fazer o peso e tu vai lá Pra você tirar isso da sua cabeça e ficar mais tranquilo Vai, isso 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 Ai, caralho Pulado, pulado Pulado Esperou Agora é só... Agora é só... Perfeito Se não fosse eu, né Cono? Se não fosse você, nada daria certo hoje Hã, hã, hã Foi uma ironia Não Cadê seu carro mesmo? Hã Não sei, eu acho Desconhecido Vixe, amarradia Alô? Quem é? Acho que você ligou errado Eu, hein? Te ligaram, é? Não, ligaram errado Me chamaram de Beatriz Beatriz? Aham E eu vou ter que comprar celular e rádio aqui Porque eu perdi tudo na hora Você perdeu, meu bem Claro Cda 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 Só pra constar Isso aqui, né? GTA É o que então, né? Ainda não entendi essa parte da música Ela tem VIP Tá duro, dorme, né? Essa é a verdade É Você tá com a camisa rasgada, você reparou? É, foi a sonhada lá, né? Foi o quê? Foi sonhada Nossa, que gente na praça Carai, tá lotado Tô tendo até festinha aqui, ó Quer colar ali? Tá, a gente vai se pra cola Aham, bora Tem muita mulher, você não acha? Não, mas eu vou ficar só do seu lado, né? Eu acho bom, senão vai ter muito tiro nessa praça Você tá armada? Agora eu nem tenho arma Ah Não Cara, os caras tão fazendo mesa de droga na praça Que virou uma vaga Eu, eu, eu Vai, rima aí Vai, menino, vai Vai, menino, vai Eu Calma aí que eu vou postar no... Só tem ceidão, só tem ceidão Só tem ceidão Fala, crocrete Eu não sei nem falar direito Quem vai rimar? Não, não, quem vai rimar? É, eu não sei nem falar direito Imagina rimar Viu? Cadê o Deon? O Deon? Não é por aí não Oi, sei nem tu Oi, oi, oi Quem é no sacão? Quem é no sacão? Quem é no sacão? Galera Quem sabe rimar? Quem sabe rimar? Quem sabe rimar? Quem sabe rimar aí? Ô Quem sabe rimar? Quem sabe rimar? Quem sabe rimar? Bora, gente Quem sabe rimar? Tá achando que eu tenho garganta profunda pra fazer beatbox eterno? Não, não é o fio não, velho Marraco pulado, tá com o óculos que é minha Ih, sai, maceta Nossa, sai Ele não sabe rimar, sai Vai Cadê o Mano Todd? É isso aí É isso aí É isso aí Será que o Toddyn já foi de base? Já foi Yo, 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 yo É igual Tá gostando Cadê o beatbox? Cadê? 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 Aqui Cadê? 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 Boa noite a todos, matei dois ali naquela hora lá do carro. Ô, demorou, chefe. Boa noite. Boa noite. Qual que é o seu nome? Ayla. Ayla, meu nome é Connor, eu que vou estar te atendendo hoje. O primeiro pedido que eu quero fazer é você quer namorar comigo? Perfeito. Perfeito. É, você vai só assinar aqui pra mim, fazendo um favor. Para. Assina aqui também. Assina aqui. Perfeito. Oficialmente estamos namorando. Ok. Tá. Eu posso pegar aqui e sacar aqui agora? Vem, vida, vem, vida. Por aqui. Ô, cara bonito. Opa. E, patrão, como você tá? Patrão. Patrão. Ah, não. Ô, patrão, fala pro dedé que eu não me supera mesmo. Eu tô namorando, minha namorada tá aqui atrás. Ah, desculpa, patrão. Fechou. Covagem. O que é tua namorada? Oi, vida. Por que você conhece ela? Não, era uma ex-funcionária. Ah, não conheço. Caralho, tu tá namorando? Como é que minha namorada tá aqui? É porque ela... Vem cá, moço. Quanto te passar o dinheiro? Ô, amigo. É uma história longa aí. Que ela... Ô, amiga, não querendo estragar sua graça, na verdade ele tava falando comigo, pô. Acho que você deve tá confundido. Quê? Ele não gosta que eu fale com ele. Ele é menos o meu. Tô falando com a amiga. É. Moço, você tá bem? É que eu tô falando com a namorada do meu patrão ali. Ah, tá, tá. É 404. Fechou. Vem aqui, pô. Calma aí, deixa eu ver se vai te... Deixa eu ver se vai te... Eu acho que sujou pra você. Eu... Então quem é essa menina? Então, é... Vou jogar aberto. Vou jogar a verdade. Limpo. Ela... Você tem que ser sempre assim. Ela foi a mina que... Né? Tive um caso de minutos antes de você me buscar. E parece que ela realmente gostou de mim e tal. Ela prometeu... Ela falou que queria ser a mulher mais feliz do mundo. E eu falei que eu não ia fazer isso. Porque a única pessoa que eu queria fazer feliz era você, né? E aí, pelo visto, ela não superou isso. Porque, olha lá, como é que ela tá. Pô, não. Eu vou te dar um papo. Se eu pegar, vou descobrir. Tô conversando com essa menina. Não vai dar bom. Não vai, né? Não vai. Tá. Não vai, não vai. E o que eu quero saber, eu descubro, tá? Não, com certeza. Só pra você ficar sabendo. Eu sei, total. Relaxou. Já vou passar... Eu vou nem olhar no olho dela. Você nem deveria ter olhado. Nem olhei, pra falar a verdade. Não tem essa? Eu fui nos dois restaurantes ali com a amiga e os dois estavam fechados. Puta que pariu, viu? O nome é que desgraça. Ela até hoje não superou. É sério? Eu não sei. Ela entrou aqui. Ela tá colocando uma arma na minha cara. Tô vindo aqui. Cara, eu nem lembro como é a cara dela. Você pode abaixar o vidro aí? Porque eu não me recordo muito. Eu não consigo abaixar o vidro. Eu não sei como faz isso. Pode falar a verdade. Ela abaixou aí. Não, não lembro não. Deve ter sido engano. Ela é meio estranha mesmo. Hoje ela, do nada, começou a falar que o meu Crocs era feio igual a cara dela. Eu acho que ela é meio doida. Inclusive, eu vou levar ela no psicólogo ali. No psicólogo. Quando eu achar esse carro fudido seu de novo, eu vou desmanchar aquela porcaria velha e aí você vai ver. Ela tá te incomodando, patrão? Não, eu não posso nem. Vamos embora, eu preciso comentar. Ela tá te encomendando? Vamos embora, você vai dar carona pra ela? Não tô dando carona, galera. Vai dar carona pra mim. O carro é teu ou é dela? Não, não é meu. Nem dela. Vamos lá comer, Biru James. Cara. Vamos lá. Na moral, olha pro outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele não é, gente. Ele não esquece. Meu Deus. É que, assim, se eu sair daqui pra levar ela longe de você, vai ficar meio estranho. E se... Não, Biru James, isso aqui é só amizade. Vamos embora. Eu não posso te mandar esse carro aqui. Esse carro aqui é de que eu tô imaginando, Biru James? É do Dedé, é do Dedé. Ah, você tá dando carona pra ela? Não, não, não. Não, não. Eita, porra, seu coração. Olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro. Isso aí, Macumba que você tá fazendo, tá, moça? Respeita a minha religião. Respeita a minha religião. Eita, porra, mano. Olha o que você tá fazendo aqui. Olha, olha, olha a negatividade que você trouxe até nós, ô moço. Olha, você tá fazendo aqui. Para, Biru James. Moça, sai de perto de mim, velho. Galera, tá dando tiro, corre! Sai de perto de mim, moça. Para, Biru James. Moça. Caralho, isso eu... bem que vocês duas podiam sair no palo aqui, né? Ah, eu vou pular do tiro. Aseja, aseja ali, aseja ali. Qual que é o nome da sua namorada, patrão? Patrão. Ô, Laila. Ô, Laila. Não, não. Pode bater na mulher que tá debaixo aqui do palco, por favor. Ô, mulher, eu vou te avisar aqui. Vou te dar uma dica de mulher para a mulher. Ai, graças a Deus. Você toma cuidado, viu? Ih, caralho. Você tá... Que agora ele tá com você. Mas daqui 10 minutos ele vai falar que está cansado e que está indo rápido demais. Mentira, mentira. Você toma cuidado. Foi fazer a saída triunfal, deixou ela mal usando lá. Porque tu virou dia, cara, você acabou. Nossa, mano. Ficou meio feio para ela, né, velho? Não entra no meu carro. Não entra no meu carro. Será que tem como você repetir? Vídeo, Jaynes, eu só quero comer, velho. Meu Deus. Olha isso. Só acontece desgraça comigo. Que isso? Olha que ela tá fazendo a negatividade, velho. Ô, patrão, pega esse carro aqui e vai embora, ó. Tá de saída já. Cara, eu vou mandar essa porra para o seguro. Fala para o dedé. Tchau. Sai da puta traseira, velho. O que é ali, atrasa? Tá, é ouvido. Eu vou ir dormir. Pera aí. Você vai dormir mesmo? Aham. Você vai ficar por aí? Você vai ficar por aí? Sim. Não, acho que eu vou. Mais uma vez que você tá me ligando. Não sei. Alô? O que é? F? Por que F? Cara, já é segunda vez que me ligam. Falando o nome dessa Beatriz. Eu não sei quem é a Beatriz. Olha lá, ele tinha caído? Não me liguei mais. Tá bom, obrigada. Tem como bloquear esse vídeo? Acho que não. É homem ou mulher? Hã? É homem ou mulher? É um homem ainda. Ele está de novo. Ligando de novo. Você quer um número para a Beatriz? Não, eu não. Então, você vai dormir? Vou, vou dormir. Você vai dormir aqui? Não, eu vou dormir lá em casa, lá. Quer me apresentar sua casa? Bora, bora. Ou eu vou saindo rápido demais? Não, vamos rápido demais. Vou lá te apresentar minha casa. Ô, galera. Opa, doutor. Se vocês verem um coquete cromado aí com neon vermelho, Se vocês acharem, trazer o carro para mim, eu pago um milhão. Com o meu amigo. Quanto você paga? Um milhão. Toma dois aqui, só para você ficar de boa na praça. Então me dá, então. Tá pago aí. A casa é bem humilde, deve estar um pouquinho bagunçada. Não repara não, eu moro sozinho lá, né? Ah, eles moram em outros lugares. Um é morador de rua. A outra só vive com gente estranha. E eu, quando ela era mais alta, falei. Filho, não vai andar com gente que você não conhece? Hoje em dia, ela só anda com quem ela não conhece. E gente estranha. Então, assim, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxi! Ele passa a bater. Mas a casa dá brinco, porque eu não tenho arma. Se eu tivesse matado por dois, mas eu não tenho. Tira daqui! É que a rua aqui é movimentada. Perfeito. Mais dia de chuva. Ah, esse é meu outro carro. Fica à vontade, não repara a bagunça. Bem humilde, né? É. Bem humilde. Então, aqui é normalmente onde eu passo mais tempo, né? Assistindo um filmezinho, uma série. Você gosta de filme? Eu amo. Então, fico assistindo um filmezinho, uma série de vez em quando. Aí, tia Agnalda vem de vez em quando pra fazer comida pra mim. Eu amo? A Agnalda pra poder sair pro trabalho, né? Uhum, claro. Aí, toma um cafezinho da manhã, o almoço e tal. Você toma café com ela? É. É que ela já é praticamente da família, né? Tem tempo que ela trabalha aí também. Ah, ele é a área assim da brincadeira, né? O que é esse aqui? Esse aí é meu tio. Morreu. Por que você tem o seu tio na sua casa? Porque ele pra mim foi um grande herói. Herói? O que que ele fez? Você pode me contar? Ele era usuário de droga. Ele ficava usando heroína. Vem cá. Ele o quê? Aqui é um banheiro, né? De visita. Bem pequeno. É. Isso aqui é mais pra, tipo... Mas eu gostei do espelho. Então. Não é pra fazer as necessidades, né? Exato. É aquele caso lá da unha que você falou. Você costuma fazer... Você costuma fazer necessidades na casa dos outros? Ou você consegue... Não, só na minha. Você consegue fazer em casa? Só em casa. Ah, eu também. Então. Mas me casa, sua casa. Se você quiser dar uma cagada aí, pode falar comigo. Meu Deus. Não fico me sentindo mal, não. Só vou te colocar no banheiro lá de fora, da piscina. Pra não ter que... Gerar constrangimento, né? Aí aqui é o escritório, normalmente, onde eu fico trabalhando. Uhum. Bonito. Então. Gostei. Vejo as notícias e tudo mais. Aí aqui embaixo já é a parte da casa que normalmente eu fico um pouco menos. Que é os quartos, né? Como? Oi. Quem é aquela menina aí? Aqui é um... Um banheiro. Isso aqui é banheiro mais pra suíte, né? De quem... Connor, eu tô falando com você. Oi, vida. E aquela menina que tá ali fora? Que menina? Eu descubro, então. Que menina? Que isso, vida? Tá surtando, né? Que menina? Olha, até atravessar a porta dela, atravessa. Vida, você tá me assustando. Que menina. Oi, moça. Ai, mulher do aluguel de novo. Já te falei que eu não tenho dinheiro do aluguel ainda. Eu não vou te pagar. Como é que é? Não para de ficar entrando na minha casa, velho. Minha privacidade. Eu acho que eu vou ter que despejar o senhor, né, senhor? Despejar, não. Complicada essa situação. A casa é comprada. Eu já tava falando aqui com o pessoal aqui que limpa o jardim e perguntou se você tava vindo aqui, como é que é. Cara... O que ele falou pra você, moça, que ele era dono dessa casa? Como é que é? Ele falou. Pelo amor de Deus. O dono é assim quem paga, né? A senhora é quem é fofoqueira. A senhora tem que vir pra cobrar o que você tem que ser paga. Não tem que vir pra perguntar da minha vida. E quanto é que você tá me dando a venda aí? É 5 mil no máximo. Você tá achando que eu tô lisa? Toma 10 aqui. Qual que é o Pix? Pode passar aí. 21. Tá pago. Roleta. Vem cá. Ah, interessante. Te levar até a porta. Desculpa aí pelo inconveniente. Vê essa mulher aqui, ela não é bem na cabeça. Deslito isso. A porta tá aberta aí, hein? Fica com Deus. Mandei pra ela também. Vê que ajuda, né? Então. Aí aqui, como eu tava mostrando... Agora você já conheceu meio que tudo, né? Só essa menina que não me passou pela garganta ainda. Não, não me desce também, não. Eu espero. Espero que não desça mesmo. Então. Aí aqui é a salinha mais pra, tipo, pra tomar uma, né? Tomar um drink pra quando tiver aquele dia ensolarado, igual tá hoje. Pra ir na piscininha, uma parada assim. Aí aqui a gente foi conversando sobre a vida, faz um churrasco ali, outro aqui, pulou na piscina. Meu Deus. Que pulo, hein? Já fez natação? Leva jeito. Você gostou? Ali tem a areazinha do churrasco também. Se eu te recomendo alguma coisa, nunca chute aquele galão. Qual é? Porque normalmente ele assa, na mesma hora. Não é. É. Achei que você ia bicudar ele. Aí, acho que é isso, né? A casa. Não tem mais nada pra mostrar, eu acho. E esse aqui é meu quarto. O... O quarto que eu durmo aí. Com essa vista maravilhosa. Gostei, tá? Então. Foi aqui que você fez seus filhos? É adotado. Os três? Tudo. Tudo adotado. Por que você adotou? Ah, veio tudo de história triste, né? Um mais fodido que o outro. Aí eu falei, ah... Coração de papai é tão grande, né? Adotei um. Aí veio o outro já cantando pedra. E cantei pedra no outro. Quando vi, três filhos já na conta. Nenhum deu certo na vida. Nenhum faz nada, tipo... Pra eu contar pros outros. Se eu contar, a ficha é tão suja que vai tudo preso. E tem uma que tá no caminho. Quem é isso? O quê? Cadê o Dead? Eu desenrola lá, mano. Caralho. Não, nada não. Aqui é serviço de... Assalto? Serviço de quarto. Não, não. Aqui é... Esterilização de baratas, fungos e tudo mais. A gente tá fazendo a vistoria, tá? Desculpa aí, o casal. Pô, mas com... Você tá vendo a arma aonde aqui? Ô, colega, isso aqui não é a arma. Isso aqui é aspirador de pó. É, isso aqui é o aspirador. Eu não tô gritando. Não me estressa. Olha só, você tá insinuando coisas que não são, entendeu? O cara é o pai de família. Moça, eu não tô gritando, por favor. Não mexe com o crime. Não mexe comigo. Entendeu? Mano, dá licença. Vamos seguir nosso trabalho aqui? Deixa a gente fazer o nosso? É, pô. Dá licença mesmo. Dá licença. Essa companhia não gosta do trabalho deles. Dá licença, mano. Cê é louco. É, pode continuar aqui. Vamos abrir aqui. Abre essa bosta. Ah, tá. É, mano. Tu aí, mano. Ó, vai. Pra cor de sua vida. Não precisa olhar muito aí, não. Esses caras que trabalham, o que ele tá fazendo aí, gente? Eles vão lá no porão lá e acabam tendo que detetizar as baratas lá. Não é possível. Por que você não cuida de sua vida? Cuida de sua casa. Essa desocupada aqui tá vindo atrapalhar o serviço dos outros, velho. Ô, colega. Tem que ouvir as portas. É, quartinho da bagunça. Entendeu? A gente vai entrar no porro aqui do cômodo. Não, esse aqui é o porro, entendeu? Esse aqui não é uma porta. A gente precisa entrar no encanamento pra fazer a vistoria, entendeu? Você consegue entender isso? Vai, vai, desocupada. Vai, vai, sai daqui, mano. Vai, vai. Pô, que saco, mano. Vai que eu preciso ativar o respirador de porra. Cadê? É aqui? Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui, mano. Tá aqui. Ai, eu já avaliei diversas vezes o atendimento. Eu sei que é uma merda, mas... Não tem outro na região, entendeu? Tá tranquilo. Relaxa. Né? Então. Aí, meus filhos, é isso, né? Tudo adotado de história triste. É... Uma também tá no caminho da história triste. Possivelmente vai virar bandida aí em menos de três anos. Quando? Né? Vamos conversar, vem cá. Conversar hoje. Isso tudo tá muito estranho. Você não quer me falar a verdade? O que tá acontecendo? A verdade de quê, no caso? Não sei. Eu também tô querendo saber. Porque tá muito estranho como... Você quer se abrir comigo? Ou você prefere... Continuar escondendo alguma coisa assim? Tá... Tá mal. Eu também acho que não sei o caso. Eu também acho que não sei o caso. Tá. Eu vou me abrir. Eu também acho que não sei o caso.